Uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Olá amigos, é com renovada alegria e muita emoção que começa o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje o programa apresenta perguntas dos telespectadores que ao longo do tempo foram sendo cuidadosamente anotadas, cuidadas e agora respondidas pelo nosso querido convidado de hoje, Divaldo Pereira Franco. Obrigada pela sua presença, Divaldo. É sempre um prazer, Delmar. E eu vou perguntar então alguns assuntos que angustiam aí algumas pessoas ou dificuldades de compreensão. Uma delas é a respeito da gestação. Por que algumas mulheres têm tanta dificuldade em engravidar, às vezes não conseguem engravidar, mesmo que fisicamente, biologicamente, tudo esteja caminhando bem. Então nos exames não há problema algum, mas elas não conseguem engravidar, Divaldo. Conforme o conceito kardeciano da lei de causa e efeito, tudo aquilo que nos acontece hoje é resultado de atos que praticamos ontem. No caso dessa dificuldade em conceber, podemos entender que se trata de pessoas que se comprometeram muito na área da maternidade e que, em face do mau uso da maternidade em encarnação passada, retorna com vários impedimentos. Alguns de natureza biológica, outros psicológica e outros mesmos que nós chamaríamos de kármicos. A pessoa tem todos os requisitos que proporcionam uma bela fecundação e nada obstante não conseguem. Como consequência, a pessoa tem uma ansiedade imensa de tornar-se mãe. E isso, de alguma forma, perturba a produção dos óvulos, para que, no momento asado, a fecundação possa dar-se. Mas como nós estamos na Terra não para sofrer nem para pagar, como normalmente se diz, aqui estamos para reabilitar-nos, para reeducar-nos, para progredirmos, através da tranquilidade que a mulher se deve impor lentamente, esse karma pode ser modificado. E pela insistência, recorrendo à oração, à terapia da bioenergia, muitas vezes e quase sempre o fenômeno reverte e a pessoa pode adquirir a benção da maternidade. E o que pensar, Divaldo, a respeito de crianças que, com poucos dias ou poucas horas, os natimortos, o que pensar a respeito dessas crianças que mal saíram da gestação e já vem a desencarnação? Primeiro, é uma grande prova para os pais, porque são eles a sofrer essa frustração tremenda, depois de um largo período preparatório, uma interrupção súbita, muitas vezes ilógica. Do ponto de vista espírita, nós consideramos, como diz Allan Kardec, o espírito às vezes arrepende-se de ter investido nesta reencarnação e recebe a permissão para liberar-se dela. É o caso do natimorto, invariavelmente. Noutras oportunidades, o espírito dá-se conta da tarefa que lhe está destinada, das provas que vai experimentar e teme. Então roga a divindade para que seja interrompida naquele momento e, posteriormente, dê continuidade. Então a divindade atende. Mas, normalmente, é um grande sofrimento para os pais que se mantiverem nessa atitude de submissão aos divinos códigos, de resignação dinâmica, o ser querido voltará e vai trazer as bênçãos da alegria que naquele momento foram interrompidas, modificando a estrutura kármica da sua existência. E esses pais que se prepararam, que anelaram por esse bebê e, quando ele vem à desencarnação, eles perguntam assim, Divaldo, e o que ocorre com esse espírito? Para onde ele vai? O que acontece com ele? Ele retorna ao mundo espiritual de onde veio. Há comunidades no mundo espiritual, comunidades infantis. Oportunamente, faz anos, conversando com Chico Xavier sobre essas mortes prematuras, ele narrava-me de uma comunidade que é dirigida pelo espírito Meimei, que albergava essas criancinhas e ali, em verdadeiras creches, jardins de infância, mantinhas durante algum período até que pudessem voltar à forma primitiva. E quando seus genitores desencarnassem, caso eles não voltassem mais, retornavam àqueles jardins de infância para recuperarem a forma com que desencarnaram, a fim de os pais reconhecerem-nos, abraçarem-nos, conviverem e marcarem uma nova época para futuras reencarnações. Porque muitas vezes, quando o espírito retorna na fase infantil e é um espírito lúcido, ele envolve as experiências anteriores, toma a forma de adulto. Mas se desencarna o seu genitor, a sua genitora e encontra um ser adulto, é um choque. Porque as suas lembranças são daquele ser pequenino, dependente. Então a misericórdia divina plasma dentro das necessidades de cada um as emoções características. E os espíritos sofrem, no bom sentido, experimentam essas mudanças que vão proporcionar alegria àqueles pais saudosos. Quantas vezes a mãe fica o resto da vida pensando no filhinho. E ao desencarnar, ela vai encontrá-lo exatamente como ele partiu naquele momento de primeira infância. E isso ela acalenta, convive até ter condições de recuperar a memória do passado e ambos voltarem às experiências anteriores nas quais, assumindo o compromisso dessa reencarnação frustrada. Esse bebê, ele está sendo acompanhado na espiritualidade. E carinhosamente preparado para o reencontro. Eu tenho tido experiências muito curiosas, principalmente depois que o Chico me narrou a respeito de uma cantora brasileira de muita importância na nossa vida artística, que perdeu o filhinho de maneira trágica e foi visitar o Chico. E naquele momento a criancinha apareceu e disse que ia voltar, que ela não ficasse presa àquele passado. Ele iria voltar e iria identificar um dos objetos que havia deixado. Ela recuperou-se do drama e anos após, cinco, seis anos depois, ele volta. E um dia, quando os dois desarrumavam um dos móveis, ele disse, mamãe, meu relógio. Era o relógio que ela havia guardado sem dar-se conta do filhinho que tinha partido e estava lá até aquele momento. Ele identificou. Portanto, as lembranças dela estavam agora sem as marcas do conflito. Estavam com as marcas da esperança. E veio o filhinho que até hoje está com ela. É um adulto. E ela continua cantando. De que maneira as pessoas podem então fazer essa transformação? Porque eu fico pensando no contrário. Imagine essa mãe que não tivesse ido buscar o Chico e ela ficasse rememorando essa perda, o falecimento do filhinho por toda uma existência. mesmo que viesse, que ele voltasse, ela não ia reconhecê-lo. Claro, não seria o mesmo. Não seria o mesmo. E poderia, inclusive, impedir-lhe a reencarnação. Porque o trauma seria tão grande que o emocional ia perturbar a funcionalidade orgânica. Daí, quando nós nos resignamos ante os desígnios de Deus, estamos abertos à divina misericórdia que nunca termina, ocorrem as bênçãos que são prometidas aos que são fiéis, como disse Jesus. Aqueles que forem fiéis até o fim. Estes gozarão da plenitude. Cabe-nos, ante os insucessos da vida, as ocorrências negativas, retirar as experiências e seguir adiante. Os Espíritos me dizem, não temos um ontem. Nós temos sempre o nosso hoje. É necessário fazer o nosso hoje a dimensão do nosso amanhã. Porque essa questão do tempo, como ensinava Bergson, é terrível. quando eu digo hoje, já é passado. É verdade. Quando eu digo amanhã, já é presente. Então, essa dimensão nós temos que colocar no plano mental dentro do fuso horário terrestre, imaginando outras dimensões que não estão sujeitas à imposição do sol, como será o dia, como será o tempo. Então, é o tempo real, é o do nosso pensamento, voltado para o futuro, partindo do instante que estamos pensando na construção do amanhã. E isso alarga bem os horizontes, não é, Edvaldo? E nos dá uma alegria imensa de viver. Porque nós vivemos na perspectiva de tudo de bom que nos pode acontecer. Estamos semeando. Eu digo a pessoas em dolorosas expiações, quando falam, mas eu não tenho como me libertar disso. Como não? Pense, voe pela imaginação, como dizia Sócrates, aonde quer que vá o meu pensamento, aí vou eu. prisioneiro está aquele que é escravo de qualquer vício, não aquele que é livre mentalmente. Que coisa maravilhosa. Verdade. Como isso nos dá vida. É. Edvaldo, uma outra questão. Muitas pessoas perguntaram aos telespectadores o seguinte, o que pensar de pessoas jovens que estão gozando de boa saúde, que são boas, essas vão à desencarnação, enquanto outros causando problemas ou ditos maus, entre aspas, continuam entre nós. Então, esse é um questionamento que muitos fazem. E é muito lógico esse questionamento. Um dia eu perguntei a um espírito diante da mãezinha que chorava muito porque seu filho era excelente. Então, eu perguntei a um espírito amigo que a acompanhava, mas qual a razão porque ele foi? E o espírito deu uma resposta um tanto popular, porque Deus também gosta dos bons, daqueles que estão ao seu lado. Os maus necessitam de ficar na terra para depurar-se e para servirem de pedra de tropeço para o outro, para os pais negligentes de ontem que agora têm que carregá-los para poder reeducá-los. E aqueles que cumpriram as suas tarefas, vieram, adornaram a vida de beleza por um momento, completaram a sua jornada, voltam à pátria, saíram da universidade, vão agora fazer pós-graduação, o doutorado em outra dimensão. A terra é a bendita escola, mas eles precisam de evoluir e arrastarão os seres amados que lhes proporcionaram esta vitória. Por isso, é muito comum a morte na sua jornada selecionar os bons e deixar os maus para que possam expungir e depurar-se. E aí, só mais um apêndice a respeito, então, da pena de morte, não adianta em nada, é uma falência nossa, essa atitude, porque a pena de morte nada mais faz do que aqueles ditos maus serem. E é o fracasso da legislação humana. A sociedade, como não pôr educar, mata. É um ato de vingança covarde, porque o indivíduo que está condenado à prisão perpétua, ou à morte, no caso, em tópico, esse indivíduo, quando sabe que matando o indivíduo, vai para a câmara de gás ou para a cadeira elétrica, ele matará outro e outro e outro, porque não tem uma pena máxima além dessa, que já é máxima. E depois, como dizem os espíritos nobres, o homem não tem o direito de matar em circunstância nenhuma, razão pela qual nós, os espíritos, somos contrários ao aborto provocado, à pena de morte, à eutanásia, ao suicídio. Nós deveríamos colocar, em vez de pena de morte, pena de vida, para que o infrator resgate, em relação à sociedade, os danos que ele proporcionou, dando-lhe educandários, como deveriam ser os presídios, reeducandários, em áreas agrícolas, onde pudessem produzir, preparando-os para determinadas profissões exercidas, mesmo nas penitenciárias, que os dignificassem e que pudessem ser úteis à sociedade à qual eles prejudicaram. Portanto, a pena de morte é uma das manifestações selvagens do nosso atavismo ancestral. Uma outra pergunta, Divaldo, é com relação à morte encefálica. Como a doutrina espírita entende a morte encefálica, antes mesmo do seu diagnóstico clínico? Porque, através da morte encefálica, o espírito, que lhe brilhou as leis, através de um suicídio em existência anterior, ali fica imantado o corpo resgatando dolorosamente durante o período em que isso ocorra. No caso, muitas vezes, da morte encefálica sem a morte cerebral, nós estamos diante de uma necessidade do espírito partir inesperadamente ou ficar, às vezes, preso à matéria em decomposição por um longo período. Como também ocorre, muitas vezes, nesses largos períodos em que o paciente está morto clinicamente, no entanto, não desencarna pela morte encefálica. São períodos de resgate daqueles anos que foram ludibriados através do suicídio, quando o indivíduo desejou encurtar as suas penas e ludibriou-se pensando que estava enganando as leis. A divindade dispõe de mecanismos autorreparadores para todos aqueles que são infratores da lei. A nossa gratidão pela sua presença, Divaldo, e a você, a gratidão por estar em nossa companhia e permitir que possamos estar na sua. Esperamos você no próximo Transição à visão espírita para um novo tempo. Até lá! Música 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 Música